Música Confissões de adolescente Ô Regine Distribuição, sinapse e produções Versão brasileira Cinevídeo Concentração, Beatriz Eu acho ridículo as garotas que vivem se olhando no espelho Tocando as gordurinhas e tendo ataque O importante é que a gente tem na cabeça O problema é que quando você se acha gorda Perde toda a inteligência Talvez você sinta isso quando não consegue fechar o zíper da calça Eu me acho magra demais Como eu queria ter um corpo de mulher fatal Um peito volumoso Bunda grande Mas todo mundo me diz que é melhor ser magra Então Eu não me acho nem bonita nem feia Eu não ligo para essas coisas Se eu fosse gorda Talvez eu ligasse Eu não acredito Parabéns Valeu O que deu em você? Eu não sei Eu sei que eles são melhores Mas peraí A gente perdeu porque você estava sem atenção Você também estava jogando Tem que saber perder, Magali Eu não sei o que anda acontecendo com você Você está jogando muito mal Olha, pode não ser culpa sua Você enlordou um pouco e Isso acabou te afetando Acha mesmo que eu engordei? Eu acho Não é a primeira com quem isso acontece A minha irmã era magra como um palito E quando entrou na adolescência Começou a engordar Agora ela está uma valeta Ela está no centro Que controla peso E se você quiser Posso te dar o telefone O chato é que está na cara Que os garotos preferem as garotas magras Martani disse uma vez Que não tem coisa pior Que uma garota Que parece uma valeta Ele estava falando a Gisebel Que não é tão curta Ela tem até o seu corpo Tchau, tchau Uma baleia Eu também sou uma baleia Diana, alguém telefonou do Brasil hoje pra você João Esse mesmo Ele me ligou de volta hoje à tarde Um dos seus muitos namorados? Não, ele é o redator da minha revista na faculdade Ele me pediu pra escrever um artigo sobre Escuta só A mulher francesa Agora, se quiser uma opinião séria e documentada É só me entrevistar Helene, essas batatas estão deliciosas Você me dá a receita depois? Claro, é muito fácil Por exemplo, eu vou começar falando do paradoxo da mulher francesa Ela vive comendo tudo que tem muita caloria Mas está quase sempre bem magra É sério, é só olhar pra você, Helene Ou pra você, Stephanie Vocês estão comendo pela segunda vez E continuam magras como um filho Por que ela missionou a mamãe, Stephanie E não eu? Por quê? Sirva-se, querida O que foi? Não está passando bem Estou assim Então sirva-se Porque não vai sobrar nada Patrick, deixe sua irmã se servir Estou sem fome Você está doente? Não me provoca, Patrick Não me provoca É o seu amor na crise da adolescência A puberdade, os hormônios A tensão pré-menstrual É a vida Eu estou muito gorda E a Magali foi uma ótima amiga por me dizer isso Ela não é como os hipócritas da minha família Que não dizem nada do que pensam Mas a obesidade Não é mais grave do que os outros defeitos físicos Um bom regime E o Martin vai olhar pra mim de novo Decidi ser radical O único jeito de emagrecer rápido É parando de comer tudo Você numa balança Eu não acredito Cuida das suas espinhas Que espinhas? Eu não tenho espinhas? Não está vendo? Está cheia de pústulas Nossa, que mau humor Essa é boa Você vive criticando a gente Dizendo que a gente só pensa nas aparências Nas futilidades E agora você está aí Se pesando Mudei de opinião A aparência é tudo Tenho que perder 5 quilos Olha Eu tenho 1,60m Tenho que pesar 50 quilos Eu estou com 55 Mas você está bem assim Qual é? Todas vocês conseguiram me engordar até hoje Mas agora já chega Vocês adoravam me ver gorda e feia, não é? O que deu em você, Beatriz? Eu quero ser igual a ela Só isso Depois a gente conversa como gente normal Parabéns Parabéns A mulher francesa é um paradoxo vivo Feminista Charmosa e sedutora Ah, não Isso tudo é besteira Para falar da mulher francesa Eu vou tomar como exemplo As três modelos que estão ao meu redor A mais nova, Beatriz No momento está com a obsessão De todas as garotas da idade dela Perder quilos a mais Que ela não tem Vai Confissões de adolescente Apoio cultural Nescau Energia que dá gosto A Rede Cultura e Heineken Concerts Apresentam Duas semanas de shows inéditos e exclusivos Trazendo grandes estrelas da música brasileira E seus convidados especiais De terça a sexta Sempre às dez e meia da noite É uma delícia Quer um pedaço? Não Só vou oferecer dessa vez Me deixa em paz, Patrick Me deixa Ela deve estar maluca É isso Eu já sei Ela está fazendo regime Quando você faz um regime Todo mundo tenta te convencer De que não serve para nada Que você está bem assim E patati e patatá Tem que resistir Um São Luís? Não Um doce? Nem pensar Bom, só um pedacinho Só um pedacinho Quer um pedaço? Não Todo mundo aqui só pensa em comer Eu já sei Eu já sei Por que você está me olhando assim? Você é minha modelo número um para o meu artigo sobre a mulher francesa. No momento não tem muito o que observar. Não, pelo contrário, tudo é interessante. A sua maneira de ficar no canto da mesa, o seu jeito de escutar sem parecer, a sua organização. Todos os detalhes são essenciais. Beatriz, você não tem aula de tênis? Tem. Você não vai? Não. Por que? Porque... Porque o quê? Querem mesmo saber por quê? Eu não vou colocar os pés lá até perder os meus quilos a mais. Mas você não é gorda. Mamãe e mulher francesa modelo, você não vai falar com a sua filha mais nova? Se quer saber, já falei com ela três vezes, mas não posso forçá-la a comer. O meu regime é bem simples, mas impossível. De manhã, um copo d'água. No almoço, uma fruta ou uma cenoura ralada. No jantar, outra fruta ou outra cenoura ralada. Ou então, meio iogurte desnatado. O único problema... É que eu comecei a morrer de fome. 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 Tem certeza que não quer ir? Tem. Mas na piscina a gente também pode ficar de roupão se quiser. Obrigada por me propor soluções tão ridículas. Beatriz, por favor. Você se lembra do Jacques Merlier, meu amigo arquiteto? Aquele careca? É, a mulher dele é endocrinologista. Podia consultá-la. Todo mundo aqui em casa acha que você está em forma, mas ela podia te receitar um regime equilibrado. É o que você quer, eu respeito. Por que você quer me levar a um endocrinologista se não me acha gorda? Por que? Não posso deixar minha filha morrer de fome? Os pais não pensam em outra coisa. E boturrar os filhos? Eu odeio isso. Depois se espantam se eles ficam enormes e não agradam ninguém. Eu vou dizer mais uma vez. Você está linda e muito magra, Beatriz. Tem critérios completamente ultrapassados. Olha só pra você, está gordo e nem percebe. O que você quer me levar a um oculista? Hoje em dia não é fácil de você fechar. Entre os jornais de moda e as revistas femininas que dizem que temos que ser magras, não dá mais pra saber o que é bom pro nosso corpo. Beatriz, você não precisa perder um grama, mas quando fala de si mesma parece ser obesa. Como faz ele entender que a gordura está na cabeça dela? A gente vai levar a um oculista. de gírias do papai para me encorajar no meu regime e saber todos os insultos que eu devia evitar. Gorducha, balofa, bolo fofo, baleia, rolha de poço, chupeta de vulcão. Uma mulher deve ser esbelta. Todos os jornais dizem isso. Por que não acreditar? Você tem que seguir a moda que é ser esbelta. Olha só. Oh! Ah! 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom dia, querida. Fiz suco de beterraba. Obrigada, mãe. Mas acho que eu vou comer um pedaço de pão hoje. Cansei desse regime. Que bom. Vou preparar uma torrada com queijo pra você. Bom dia. Eu vou pro clube. Você quer ir comigo? Pro clube? É, você ainda tá fazendo o regime? Não. Então, vamos lá. Então, vamos embora. Anda, coragem. Beatriz, há quanto tempo você sumiu? Tô de volta. Vai continuar a jogar comigo ou vai me abandonar? Não sei. A Magali também sumiu. É mesmo? Se voltar a jogar, eu tenho um parceiro novo pra você. Parceiro novo? Ele é bonito, né? É, acho que vou voltar a jogar. Oi. Oi. Martão, Beatriz vai ser seu novo parceiro. Legal. E aí? Fazia tempo que eu não te via. Ele notou a minha ausência. Eu não tô acreditando. Eu tive uns problemas, mas já tá tudo bem. Se quiser, a gente começa a treinar agora. Agora? Agora, por que não? Pode esperar eu me trocar? Tudo bem. Tenho todo o tempo. Então, eu já volto. Vansan, tudo bem se usar o seu fax? Claro, claro. Pode usar. E o seu artigo, já terminou? Já. Ah, posso ler? Finalmente eu vou entender minha mulher e minhas filhas. O Patrick até já me pediu uma cópia. Ah, que ótimo. Muito boa a ideia. Eu também quero um exemplar. Só uma coisa me desapontou. Eu esperava revelações sobre o fim da crise de anorexia de Beatriz. Você viu? O que ela comeu hoje de manhã? Mesmo assim, eu tenho que fazer um pouco de mistério. Eu vou ficar com ele para as minhas memórias. A língua saliva os dentes, meus olhos estão fechados. A língua saliva os dentes, meus olhos estão abertos. Agora meus olhos abriram, meus olhos molharam. Eu vou ficar com ele. Eu vou ficar com ele. Ah, vocês conseguiram. Eu sabia que a gente ia se entender. E para festejar, eu vou comprar um sorvete para você. Não, não, sorvete não. Claro, claro que ela quer. Bea adora sorvete, né Bea? Eu já vou. Eu tenho muita coisa pra fazer em casa, até mais. Vamos nessa? Tá bom, vamos. Obrigado. Adoro sorvete de chocolate. Eu também, pela que engorda tanto. Engorda? Como se você fosse gorda. Eu não sou gorda? Claro que não, você tá perfeita assim. Vai, toma esse sorvete antes que derreta. Rede Cultura São Paulo. Uma piloto de planador e um balonista arriscam a vida numa aventura a 43 mil pés de altitude. National Geographic. Amanhã, 6 da tarde. Assista agora, Metrópolis. Tchau. 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 Tchau.